Música Aqui nós temos uma área de ideação e criação, onde temos uma sala de aula, os alunos têm contato com programação, com robótica, conseguem colocar a sua ideia no papel e partir para a prototipação, que são as nossas outras áreas. A gente tem um ambiente de impressão 3D com computadores de última geração, onde é possível modelar e em seguida imprimir o modelo proposto. Tanto impressoras 3D de filamento quanto impressoras de resina. É possível também, quando se tem já um objeto pronto, escaneá-lo e a gente recriá-lo a partir do nosso scanner 3D. Trabalhamos também com caneta, um ambiente de eletrônica, cortadora laser, cortamos diversos tipos de materiais, gravamos, possível fazer troféu ou outros tipos de equipamentos ou instrumentos para pesquisa e também uma marcenaria. E todo o nosso aparato também está à disposição das empresas incubadas, também aqui do IFRM. Aqui a gente encontra inúmeras áreas de atuação. A gente encontra a parte eletrônica, a parte de programação, aí tem a parte de mecânica na marcenaria, tem a parte de criação nas impressoras 3D. Então, para a população em geral é um grande ganho, e principalmente para os docentes e discentes do Instituto, que é de uma riqueza que a gente estava precisando, eu acho, para ampliar novos horizontes de criações, e a gente não ficar preso tanto às diretorias, por exemplo. A gente consegue unir todos em um ambiente só. Música Música Legenda Adriana Zanotto